Certo 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 Grande 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 Sñorita Sñorita Riku 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 Mosca 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 Rang 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 Pôr 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 Cor 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 Sentindo-me 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 Certo Certo Grande Grande Senhorita Rico Rico Mosca Mosca Ra Por Por Serpente Serpente Cor Cor Sentindo-me 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 Futebol 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 Ficar de Pé 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 socorro 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 quando 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 pausa 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 tigre 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 joqueta 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 caloroso 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 pintura 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 ausente 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 futebol futebol ficar de pé ficar de pé socorro socorro quando 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 pausa 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 tigre 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 Joqueta Queiloroso Queiloroso Pintura Pintura Ausente Ausente Gostar 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 Mau 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 Preenchir 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 Pertes 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 Peles Pe Peles Ver do pé Desenhar 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 Conjunto 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 Comida 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 Perna 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 Preencher Preencher Parde 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 Perto Ver do pé Ver do pé Ver do pé Desenhar 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 Conjunto Comigo Conjunto Comido Comida 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 Perna Perna Pernah Falar Falar, 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 falar. A régua, a régua, a régua, a régua. Alto, 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 alto. Ensinar, ensinar, ensinar. Longo, 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 Longo. Transportar. 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 Rompas. 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 Baixo. 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 Mudança Ver 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 Falar Falar Régua Régua Alto Alto Ensinar Ensinar Longo Longo Transportar Transportar Rompas Rompas Baixo Baixo Mudança Mudança Ver Ver Lugar 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 Shoro Choro 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 Quer 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 Chuteiras 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 Que sonro Que sonro Que sonro Que sonro Que sonro Que sonro Cachorro Tia 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 Umveiro 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 Legal 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 Leva 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 Experimentar 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 Deogás Deogás Choro Quero Quero Chuteiras Chuteiras Cachorro Cachorro Tia Tia Cachorro Tia 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 Bambu Tia Bombeiro Legal Legal Leva Leva Experimentar Experimentar Ventoso 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 Vaca 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 Nouvement 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 Bonita 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 Conversa 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 Compreendo 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 Mesa Mesa Sanduíche 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 Começar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Ventoso Ventoso Vaca 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 Novamente Novamente Bonita Bonita Conversa 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 Compreendo Compreendo Mesa Mesa Sanduíche 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 Começar Começar Carne de porco Carne de porco Sobrinha 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 Velozes 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 Seguro 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 Rato 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 Boa 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 Dosses 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 Interruptor 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 Urso 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 Sujo 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 Sobrinha 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 Velozes 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 Seguro 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 Rato 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 Boa 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 Doces 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 Interruptor 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 Urso 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 Sujo 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 Dedo Dedo Relógio 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 Preto 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 Lavar 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 Frio 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 Sentar 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 Conhecer 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 Preocupação 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 Tênis 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 Trabalhos 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 Autônom 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 Relógio Relógio Preto Preto Lava Lava Frio Frio Sentar Sentar Conhecer Conhecer Preocupação Preocupação Tênis Tênis Trabalho Trabalho Outono Outono Comer 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 Ferver 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 Mover 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 Morrer 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 Visita 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 Molhado 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 Atrás 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 Sempre 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 Porta 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 Cortar 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 Comer Comer Ferver 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 Mover Mover Morrer Morrer Visita 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 Molhado Molhado Atrás Atrás Sempre 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 Porta 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 Cortar Cortar Convite 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 Presente 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 Calça 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 Dentista 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 Lição 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 Fritar 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 Evô 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 Caro 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 Rocha 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 Leão Convite Convite Presente Presente Calça Calça Dentista Dentista Lição Lição Fritar Fritar Avô Caro Caro Rocha Rocha Leão Leão Cinzento 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 Velho 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 Dormir 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 Estômago 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 Conhecer 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 Caderno 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 Pimenta 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 Esperança 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 esperar cinzento velho dormir estômago conhecer conhecer caderno caderno pimenta pimenta esperança esperança muito muito esperar esperar policial 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 vestem 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 amiga 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 ódio 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 terminar azidar 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 c 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 CEDE, TESOURAS, 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 RIR, RIR, RIR. CAMISA, 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 POLICIAL, POLICIAL, VESTEM, VESTEM, AMIGA, AMIGA, ODIUM, ODIUM, TERMINAR, TERMINAR, ASIDAR, ASIDAR, CONCEDE, CONCEDE, TESOURAS, 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 RIR, RIR, CAMISA, 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 EMFERMEIRA, 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 EMFERME Ambos Eu vou em 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 amor 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 geleia 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 obrigado 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 flor 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 lindo 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 enfermeira enfermeira ambos 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 eu vou eu vou em 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 amor geleia 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 Lir Lir Obrigado Obrigado Flor Flor Lindo Lindo Dós 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 Pensar 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 Cedo 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 Solgavo 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 Vermelho 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 Polgar 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 Tio 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 Fique 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 Crescer 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 Venha 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 Doce Doce Pensar Pensar Cedo Cedo Salgado Salgado Vermelho Vermelho Polgar 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 Tio 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 Fique 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 Crescê 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 Precisar 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 Comprar 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 Debaixo 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 Pé 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 Apagador 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 Veja 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 Responda 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 Livro 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 Vejo 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 Joelho 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 Precisar 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 Comprar 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 Debaixo 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 Pé 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 Apagador 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 Veja Veja Responda Responda Livro Livro Vejo Vejo Peito 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 Corpo 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 Boné 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 Cantats 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 Bebida 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 Castanho 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 Nunca 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 Clima 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 Delis Leite 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 Aguarde 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 Peito Peito Corpo Corpo Boné Cantar Cantar Bebida Bebida Castanho Nunca Nunca Clima Clima Leite Leite Aguarde Aguarde Talvez 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 Nublado Nublado Nubuado Nubuado Difícil 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 Faz 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 Forte 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 Pegar Passar 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 Giz 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 Pai 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 Faca 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 Talvez 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 Nublado 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 Difícil Difícil Faz 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 Forte Forte Pegar 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 Passar 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 Giz Giz Pai 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 Faca 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 Grosso 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 Saia 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 Nariz 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 Bravo 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 Fraco 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 Essar 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 Almoço 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Feio 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 Dizer 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 Grosso 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 Saia Saia Nariz Nariz Bravo Bravo Fraco Fraco Assar Almoço Almoço Jardins Lógico Jardins Lógico Feio Feio Dizer Dizer Corre 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 Pão 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 Olho 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 Sobrinho 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 Descansar 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 Através 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 Frumiga 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 Filha 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 Filho 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 Pão Olho Olho Sobrinho Sobrinho Descansar Descansar Através Através Formiga Formiga Filha Filha Filho Filho Ter Ter Mãe 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 Enviar 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 Nadar 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 Trabalhos 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 Pegaço 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 Onze 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 Encontrar 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 Puxar 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 Péis Péis Pais Pais Lento 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 Mãe Enviar Enviar Nadar Nadar Trabalhos Trabalhos Pegar Pegar Onze Onze Encontrar Encontrar Puxar Puxar Pais Pais Lento 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 Gritar 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 Sozinho 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 Aprender 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 Cavalo 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 Antes 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 Contagem 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 Segue 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 família mandar 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 porco 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 gritar gritar sozinho sozinho aprender aprender cavalo cavalo antes antes contagem contagem segue segue família família mandar mandar porco 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 verifica 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 chegado 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 doente 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 anel 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 colfinho 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 Zulai bol Zulai bol Zulai bol Zulai bol Kúker 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 Verde 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 Azul 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 Cola 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 Verifica Verifica Chegar Chegar Doente Doente Anel Anel Cofinho Cofinho O Whitten Volaibol 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 Kúker Kúker Vermel verde azul azul cola cola pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado por aí por aí por aí por aí bicicleta 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 pato 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 frango 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 Sentir, sentir, somente, 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 somente. País, 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 País. Exposição, Exposição, Exposição. Refino, 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 Refino. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Por aí. Por aí. Bicicleta. Bicicleta. Pato. Pato. Frango. Frango. Sentir. Sentir. Somente. 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 País. País. Exposição. 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 Fino. Pescoço. 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 Elefante Elefante Avô 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 Entre 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 Feliz 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 Depois D Depois D Depois D Amarelo 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 Dança 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 Oralha Oralha A A A A Pescoço 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 Elefante 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 Avô Avô Entre 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 Feliz 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 Depois D Depois D Amarelo 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 Dança 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 Oralha 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 De Volta De Volta De Volta De Volta Vai 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 Golpe 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 Amargo 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 Abrir 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 Agora 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 Betata 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 Apreciar 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 Betata Betata Vai Vai Verret Golpe golpe amarbo amarbo abrir abrir agora agora batata batata empurrar empurrar apreciar apreciar faço faço açúcar 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 caneira caneira cadeira cadeira paut 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 ombro 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 escova 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 bastante 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 dente 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 Vente Sorriso Com fome Com fome Com fome Arroz 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 Açúcar Açúcar Cadeira Cadeira Pópto Pópto Ombro Ombro Escova Escova Bastante Bastante Dente Dente Sorriso Sorriso Com fome Com fome Com fome Erroz Erroz Gato 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 Vender 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 Sonho 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 Com licença com licença com licença com licença aluna 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 rápido 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 cozinha 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 Pergunte-se. 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 Volta. 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 Jovem. 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 Gato. Gato. Vender. Vender. Sonho. Sonho. Com licença. Com licença. Aluna. Aluna. Rápido. Rápido. Cozinha. Cozinha. Pergunte-se. Pergunte-se. Volta. Volta. Jovem. 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 Pegue. 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 Cozinhar. 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 Wattes. 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 Triste. 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 Elogio. 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 Inicio. 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 Início Saltar 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 Professor 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 Baixa 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 Para trás Para trás Para trás Pegue Pegue Cozinhar Cozinhar Vados Vados Triste Triste Elogio Elogio Início Início Saltar Saltar Professor 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 Baixa Baixa Para trás Para trás Cotovelo 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 Cão 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 Cheio 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 Cotovelo 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 Água 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 Médicum 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 Máts 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 Chantar 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 Boca 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 Ovo 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 Cotovelo Cotovelo Cão Cão Chiaio 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 Tocar Tocar Água 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 Médicum 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 Máts Máts Médicum Clear Chantar Chantar Boca Boca Ovo Ovo Mão 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 Braço 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 Juntos 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 Escolher 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 Chapéu 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 Desculpa 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 Vésibol 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 Fácil 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 Quente 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 Vegetal 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 Mão Mão Braço Braço Juntos Juntos Escolher Escolher Chapéu Chapéu Desculpa Desculpa Vésibol Vésibol Fácil Fácil Quente Quente Vegetal Vegetal Placa 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 Osso 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 Carne 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 Manter 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 Barato 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 Fora 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 Viver 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 De De dar dar estudo 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 pequeno 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 placa placa osso carne carne manter manter barato barato fora viver viver dar dar estudo 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 pequeno pequeno caminhar 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 contar 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 dirigir 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 gravata 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 reposa reposa repose dou julgar café da manhã 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 écart sacrif run sala de aula lápis 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 virar 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 usar 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 caminhar caminhar contar contar dirigir dirigir gravata gravata reposa reposa café da manhã café da manhã sala de aula sala de aula lápis 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 virar 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 usar usar bolsa 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 ponte 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 coelho 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 tarfo 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 bode bar tr bar 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 Bode Toque 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 Seco 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 Escrever 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 Ótimo 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 Chão 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 Bolsa Bolsa Ponto Ponto Coelho Coelho Garfo Garfo Bode Bode Toque 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 Seco 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 Escrever Escrever Ótimo 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 Ótimo